Música Estamos nada mais nada menos com Cirano e Cirino, eles que acabaram de fazer um grande show aqui no Real de Combate Que eles arrebentam e botam pra descer mesmo no forró, e o forró autêntico né Vamos falar com Cirano? É meu irmão, pra mim é um alegre muito grande estar hoje aqui no forró do compadre E ter recebido aqui um público autêntico, um público maravilhoso Nós tocamos aqui tudo, Cirano Cirino e Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Filho Nordestino E isso é o que faz a gente ficar mais feliz ainda, de poder saber que o nosso São João, autêntico, é nosso, é de vocês Aquela valorização né Com certeza Música Música Nós aqui, além de mostrar o forró autêntico, a gente mostrou o arraiá, as músicas juninas, aquelas machinhas tradicionais E dizer que o arraiá do compadre aqui está de parabéns, porque além do estilo, da tradição que está tendo aqui O povo está participando com alegria, rapaz, está maravilhoso Viva o melhor arraiá do Brasil! Música E está aí na virada de ano, hein? É verdade? O compadre João já disse, olha, vocês reservem aí, reservem aí uma data pra gente Que de fora vocês não vão ficar Vocês gostaram disso aí? Como é que é a sensação disso tudo? A sensação é muito boa, a gente só está aqui, a gente veio aqui e agradou o povo E de repente o compadre chegar e dizer, rapaz, para o ano, vocês vêm de novo, é porque realmente foi bom Essa receptividade gostosa da casa do compadre João, é a casa do compadre, é algo que vocês vão lembrar Eu só não gostei muito aqui porque nem comi café, nem comi com a mãe, nem comi com a gente Pois é, nem comi em porra, nem comi Chega aqui, chega aqui, chega aqui Chega aqui Então ele vai encher o bucho, né? E apoia, é desse jeito Obrigado pelo carinho, obrigado, TV Tela Show agradece Um abraço a todos, sucesso, vocês merecem O pão, o pão справaute, o palação Foi só escrava, que foi sucesso, o coleteiro em santo Então ele vai A CIDADE NO BRASIL